Olá, vagaluminados! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo de Whiteflowers aqui do canal. A gente vai continuar a série de onde nós paramos, tá? E não tive ainda nenhuma novidade sobre a nossa avózinha que continua deitada, descansando, né? Para ver se ela se recupera. Mas antes da gente começar esse episódio de fato, eu peço gentilmente que você deixe o seu likezinho, que você se inscreva se você for novo. E eu já coletei aqui, galera, então, os trigos que preciso levar para aqui. E também temos aqui as batatas que a gente precisa entregar. Eu acho que é para o Angus, né? A gente tem todos os itens. Vou cuidar aqui da nossa plantação. Vou plantar mais coisas. A gente também está com pouquíssimo dinheiro, né? Estamos bem precisando dar um jeito nisso aí. Ó, temos batata para plantar, couve-flor. Vou plantar batata aqui, ó. Vamos regar. Agora a gente vai, na verdade, conseguir plantar bastante coisa, né? Porque coletamos aqui. Então, eu vou plantar couve agora. São seis dias para crescer. Eu vou regar. E eu tenho uma poção que vai acelerar o crescimento. Eu vou usar aqui na couve-flor. Beleza. Agora, ao invés de seis, são quatro dias. E aqui eu vou plantar feijão. Regar tudo certinho. Nossa pilha de compostagem não estava produzindo nada. O mel aqui falta muito pouco ainda, né? Para a gente conseguir entregar a missão. Então, a gente tem aqui, ó, liberado para entregar o trigo. E para entregar também essa missão para o Angus. Vou organizar o resto das coisas aqui. E a gente já vai lá para a cidade para poder completar essa missão, então. Cheguei aqui na cidade, então, né, galera? Deixa eu só conversar rapidamente com os moradores. Eu sempre tenho conversado, né? Ouvi dizer que foi graças a você que a mina está consertada. Isso é tão empolgante. Talvez o meu pequeno negócio finalmente comece a andar. Claro, né? Porque vai que a gente encontra joias lá. E vamos falar com o Angus aqui, porque a gente tem missão para entregar para ele. Oh, isso é o que eu acho que é? É? Aqui estão suas batatas e seus cogumelos. Oba! Esse pirodes vai ficar incrível. Aqui está a sua parte e também alguns croissants. Você deve estar faminta. Olha, ganhamos 100 de gol de 2 croissants. Maravilhoso. Muito obrigada, Angus. Eu ouvi dizer que a Reisa não está se sentindo bem. Diga a ela que Francis e eu estamos torcendo para ela melhorar. Está bem? Claro. Obrigada, Angus. Obrigada. Bom, agora a gente tem que encontrar a Kim. Aqui temos umas missões que não vai dar para fazer. Encontrar a Kim para poder entregar para a Elo a missão aqui do trigo, né? Chegando aqui na loja de Kim, vamos ver o que a Elo tem para dizer. Entregar o trigo? Eu trouxe o trigo que você pediu, Kim. Pode ir buscar aquele moedor sem carne ou o que quer que você use para fazer seitan. Ah, sim. Espere um dia para eu preparar e depois pode vir na minha loja para comprar um pouco de seitan fresco. Enquanto isso, pagamento justo para um trabalho justo. Seis cintos! Agora a nossa vida está começando a facilitar. Porque estamos mais perto do mil que precisamos. Temos setecentos e dois. E a missão, galera, olha só. São dez ligotes de ferro. São oitenta madeiras. E com mais trezentos de gold, a gente conseguiria os mil. Talvez se eu vender alguma coisa que eu tenha a mais no inventário. Deixa eu ver o que eu poderia vender. Talvez esses cogumelos, né? Vender alguma coisa nesse sentido. Aí, talvez... Ou eu pescar para tentar vender. Pode ser talvez uma boa opção para conseguir dinheiro com peixes. Acho que vou fazer isso. Eu acho que eu consigo fazer quantidade de ferro suficiente. Talvez pescar nesse momento seja a melhor opção para a gente arrecadar um pouco mais de dinheiro, né? E dar início a essa entrada aqui de ajuda no rancho. Então, é isso que eu vou fazer, galera. Vou aproveitar a falar com a Natália, que está de folga hoje. Você sabe, uma garota precisa aprender a ser independente. Foi isso que aprendi com o martelo. Já pensou em segurar um? Eu? Não. Nunca. Não. Definitivamente não. Bem, me avise quando decidir tentar. Beleza. Agora, só tem que achar uns pontos de pesca. Eu acho que está na outra área ali. E vou fazer um pouco de pescaria, né? Para ver se os peixes dão um dinheiro a mais até do que as plantações. Eu, sinceramente, nem lembro. Mas se a gente não testar, a gente não vai saber. Às vezes compensa a pescaria. E pescar nesse jogo aqui, gente, é muito de boa, né? É muito simples. Então, eu vou usar a minhoca aqui. Esses peixes estão pequenininhos. Seria importante eu pegar um local que tenha peixes maiores. Mas, por enquanto, vamos nesses daqui mesmo. Pescaria é uma coisa que eu não desenvolvo muito em jogos. Mas, agora, vou desenvolver. Suelha escura. Um habitante de fundo do mar com dois olhos do lado direito do corpo. Uma captura comum. Venda para o Bruno ou use em receitas. Deixa eu ver para cá se vai ter peixes maiores. Vou vir aqui. Vamos selecionar a minhoca. E vou ficar pescando aqui, galera. Para ver se eu vou conseguir arrecadar alguma grana. Tá, vou pescar o pequenininho. Não tem problema. Depois, a gente pesca o outro. Sarjinha. Que nojo. Ah, mas foi embora. Então, eu tenho que tentar pescar sempre o maior, gente. Porque ele foi embora ali, ó. Achei que eu conseguiria continuar naquela mesma bolha. Mas, não. Então, eu vou tentar pegar esse que tem... É, esse que acabou de fisgar. Vamos ver. Que seja um peixão, hein? Que seja um peixão. Molusco. Um bivalve oceânico com um poderoso pé escavador. Uma criatura rara. Venda para o Bruno ou use em receitas. Ok. Eu vou só continuar pescando aqui mesmo. Para ver se a gente consegue arrecadar uma grana. E aí, já a gente volta, tá? Beleza, pessoal. Eu já pesquei bastante. Só para vocês verem aqui, ó. Olha o tanto de peixe que eu consegui. Foi bastante, né? Então, agora eu quero ver se eu consigo vender esses peixes. Ó. Nossa, o camarão vale 50. Caramba. Pesquei sardinha. Nossa, sardinha vale tão pouquinho. Esse daqui, acho que eu tenho... Só tem um desse. Aqui, esse aqui eu peguei dois. Vou vender. Vou vender um desse. Vou vender. Acho que eu vou vender o camarão. Porque custa bastante. Vou vender. Nossa, esse custa tão pouquinho. Nem vale a pena vender. Ah, gente. Eu vou fazer o seguinte. Para quem não tinha nada. Vamos tentar arrecadar dinheiro mesmo com vendas, tá? Vamos ver aqui, ó. Esturjão. Será? Vou vender esse. Ó. Conseguimos dinheiro. Conseguimos dinheiro suficiente agora para consertar, então, a parte lá do celeiro, né? Do pessoal que vem. Porém, a gente precisa de recursos agora materiais. Deixa eu conversar aqui com o Bruno, né? Cuidado com a Sofia. Ela vai tentar te juntar com alguém na cidade. Droga, depois que a Helena faleceu, ela queria me juntar com a Hazel. Com todo respeito, sua avó. Mas mergulhar de novo nessas águas? Helena foi o amor da minha vida. E sempre será. Ai, que fofo, gente. Seu Bruno, você é muito fofinho. Bom, da missão, só para vocês entenderem. A gente tem o dinheiro. Agora falta madeira. Falta pedra. E os lingotes de ferro. Lingote de ferro. Hoje eu acho que, quinta-feira, o ferreiro não trabalha, né? No caso, a Natália não trabalha. Então, a gente vai ter que correr atrás disso dos demais recursos, considerando a energia que a gente tem. A gente tem algumas coisas que dá para comer, que dá para ajudar. Então, eu vou agora começar a coletar os recursos faltantes. Que são, no caso, então, madeira, falta bastante. Pedra, falta um tanto razoável, né? Então, é isso que eu vou fazer, galera. Vim aqui, começar a quebrar as coisas. Uai, mas era para ter quebrado com um só. Mas tudo bem, ó. Aqui a gente consegue uma quantidade de pedra. A gente vai precisar de bastante. São 50, mais um pouquinho. Acho que mais uma que a gente quebrar aqui, ó. Vamos ter que comer. Croissant enche só um pouquinho. Esse enche um tanto bom. Vou comer a sopa. Nossa, croissant nem compensa comer, galera. Compensa dar de presente para alguém. Bom, o que significa que vai ser um pouquinho complicado pelo fato de a gente não ter como ficar recuperando energia tão fácil assim. Vou quebrar aqui, ó. As pedras agora a gente já tem o suficiente. Ó. E agora, madeiras. Então, vou usar esse restante da nossa energia para cortar as madeiras, tá? Talvez seria interessante deixar essas árvores pequenininhas crescerem. Afinal, agora que a gente tem um machado melhor, né? Mas eu vou me esforçar aqui para poder coletar os recursos que a gente precisa. Amanheceu mais um dia. Sexta-feira, dessa vez está chuvoso. A gente tem como coletar aqui os feijões. Podemos plantar aqui também mais feijões, né? Batatas vou coletar. E agora, a única semente que eu tenho é tulipa para plantar. Vai ser interessante porque demora quatro dias aqui. E, na verdade, teoricamente, é para acelerar o processo do mel. Então, dependendo, eu pego essa casinha de abelha e coloco ali no meio. Mas, por enquanto, como não tem flor, né? Então, não vai adiantar. Vou colocar mais desses fertilizolos aqui para fazer, né? E, bem, eu nem estava imaginando que nós conseguiríamos fazer essa missão tão rápido quanto está sendo. Porque, na verdade, a gente teve um bust de dinheiro aí. Um adicional, devido quem ter nos pago aquela missão. Foi bastante dinheiro. Então, isso ajudou muito na nossa evolução aqui. Agora, eu vou ter que ter dinheiro suficiente para fazer os minérios. Os lingotes de ferro são 10. Então, eu acho que serão 50. Aí, eu vou ter que vender umas batatas, né? Para poder repor o resto do dinheiro que ficar pendente, tá? Bom, todos os dias vocês sabem que eu olho aqui como que está, né? Para eu ficar pegando aqueles matinhos que são tipo umas ervas daninhas. Olha, essas daqui. A gente não gasta recurso fazendo isso. Ah, outra coisa, galera. O nosso gatinho agora tem dado alguns itens para a gente. Então, eu peguei o pelo. E também eu peguei um osso. Vamos ver se hoje vem alguma coisa. Hoje não veio, mas olha só. Cadê? Esse osso aqui, ó. Foi a gatinha que dropou, tá? Já foi parte do animal. Use o almofreço para moer, a fim de preparar farinha de osso. Essa pérola eu peguei na praia, tá? Então, já são 9 horas. Eu vou terminar de coletar as coisas aqui. E depois eu vou passar no ferreiro, vender o que a gente precisa. Para, de fato, pedir para consertar aquele local lá dos animais. Aquele celeiro grande, né? Que a gente, além de não ser nosso, A gente vai ter que pagar Para construir, que seria uma coisa que o prefeito teria que fazer, né? Que a cidade teria que fazer. Olha que injusto. Tudo aqui a gente consome dinheiro. Qualquer coisa que a gente for construir, qualquer item, a gente consome dinheiro. Agora, para construir coisa para os outros, A gente, além de recurso, que não é fácil, a gente ainda consome dinheiro. Você aí de casa, acha justo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Sinceramente, eu não acho justo. Mas não vai ser isso que vai deixar desgostoso o jogo para mim. Eu ainda continuo gostando muito. Apesar de, talvez, ficasse muito fácil. Se não tivesse esse dinheiro aqui que a gente precisaria gastar também. Não sei. Mas eu acho que seria legal a gente gastar na nossa fazenda. Não gastar com recursos para os outros. Depois, a gente ainda vai ter que gastar comprando animal. A não ser que a gente ganhe algum animalzinho. Vamos ver. Mas a gente vai ter que gastar depois. Para construir lá os nossos próprios ambientes. Nosso próprio seleno, nosso próprio galinheiro. Com certeza, a gente vai ter que gastar recursos. Depois vai ter que comprar os bichinhos. Ou seja, né? É só facada na gente. Mas tudo bem. É a característica do jogo. É o formato de gameplay. E para mim, eu aceito de boa. Dá para jogar tranquilamente. Isso não desabona o jogo para mim. Apesar de eu achar meio injusto. É similar ao que acontece quando a gente vai construir lá a casa da Pan no Stardew Valley. Só que lá a gente está fazendo uma benfeitoria. E já é no endgame. E aqui é logo no início do jogo. Imagina que se para consertar, por exemplo, o barco do Willy, a gente gastasse dinheiro também. Não faz tanto sentido para mim. Porque o Willy também estaria arrecadando dinheiro com essa benfeitoria que a gente fez. Então, lá a gente leva os materiais. Enfim. É uma coisa que é uma discussão que não vai ter fim nunca a isso. Mas são pontos de vista. Então, eu vou tentar ir lá na cidade. Fazer esses lingotes. Vender o resto de batata. E, enfim, pedir para o Parker fazer esse rancho aqui para a gente. Reconstruir. Chegamos aqui, então, no ferreiro. Oi, Natália. Tudo bem? Vamos conversar com ela. Dar umas marteladas é uma ótima maneira de aliviar a frustração do passado. Para a minha sorte, meu passado é cheio de ex-namorados inúteis. Coitada. Bom. Ah, está a disfarça. É aqui, ó. Então, são dez. Agora ficou faltando um pouquinho de grana. Mas a gente vai vender alguma coisinha ali no mercado. Vamos descer aqui rapidinho. Sorte que a gente tem algumas batatas. Uns itens aqui que dá para vender, tá? Vamos falar aqui com o surfista, né? Eu não lembro o nome dele. Cai. Esse lugar tem um tráfego de pedestres ótimo. Mas, blá. O cheiro que vem do restaurante da Sofia me deixa com muita fome. Ah, é bem do ladinho, né? Oi, tudo bem, Lina? A irmã do Thomas fica arrumando encontros para ele. Mas nenhum parece dar certo. O que é decepcionante para ele, claro. Mas também para mim. Eu disse a ele algumas vezes que nosso relacionamento terminou na escola. E que não teremos uma segunda chance. Eu sou casada. Olha a treta, galera. Eu só não sei se ele presta atenção quando eu digo isso. Revelações, hein? Vamos vender aqui. Dá para vender uns feijõezinhos. Eu não sei se eu vendo mais. Vou vender aqui. Vou deixar com cinco de cada. Pronto. Mais itens disponíveis. Vamos até dar uma olhadinha aqui. Levedura, cebola. E as sementes é isso aqui que a gente tem mesmo. Enfim. Agora, de fato, a gente tem tudo o que a gente precisa para fazer lá a reconstrução daquela construção. Nossa, reconstrução da reconstrução. Vamos conversar aqui com a Amélia. É difícil encontrar... A Mira, né? É difícil encontrar com ela por aí. A alegria do Damon me faz crer que a mãe dele ainda estivesse por aqui. Ter uma farmacêutica para cuidar dos remédios seria um alívio imenso. Mas Kaya teve a oportunidade de trabalhar em uma clínica maravilhosa na África do Sul. Então, não posso culpá-la por ir embora. Vamos entregar um presente. Vou entregar a croissant que restaura pouca energia para a gente, né? Tomara que ela goste. Ah, obrigada. E se eu olhar nas opções aqui... Eu ainda não descobri prato favorito, acho que de ninguém, galera. Olha só. Não descobri nada que a pessoa mais gosta, né? Apenas foi do presente que a gente deu para o Thomas, porque meio que foi ajudado. De resto, não descobri nada ainda. Mas tudo bem, como eu falei para vocês, eu não me importo muito com essa parte de presentear os personagens, né? Com o tempo, a gente vai conquistando a amizade deles aos pouquinhos. E aí, Parker? Você sente falta da sua casa, Parker? Bem, Firehaving é meu lar agora, mas sinto falta do meu irmão. Ele achava que seguir a Lina até aqui era uma loucura. Mesmo assim, ele veio me visitar depois que os gêmeos nasceram. E quer saber? A cidade pode ser um pouco sonolenta, mas agora ele entende. Nosso pai trabalhou a vida inteira na cidade, mas só conseguia pagar por um apartamentinho. Aqui, no entanto, meus filhos podem vir às estrelas à noite. Muito bem. O rancho, né? A gente tem que fazer aqui o rancho, que são as pedras, as madeiras, o lingote. Vamos construir. Deve levar só um dia ou dois. Vamos esperar, então, o Parker terminar essa construção para a gente poder ver como é que vai ser de fato, né? Vou pegar os nossos lutes por aqui, vou dar uma andada pela floresta para que, no dia seguinte, a gente veja, então, como que vai ficar, se vai estar pronto ou não esse rancho. Uou! Galera, é o seguinte. Reclamei, reclamei, reclamei. Digamos que fui parcialmente recompensada, tá? Recebi uma cartinha. Tara, acabei de vender o rancho. Aqui está a sua parte. O próximo rancho, ele chegará amanhã. Você vai dar as boas-vindas a ele, não vai? Cordialmente, prefeito Otto Scott. Eu amei essa assinatura, gente. E agora a gente recebeu 500 de volta por ter consertado, então, o rancho, né? Que a gente vai ter que esperar aqui até amanhã. Só que é o seguinte. Ainda assim, eu não tinha que ter gastado nada para a coisa que eu vou ter que pagar ainda depois. Mas tudo bem, né? A gente aceita. Seguinte, pessoal. Amanhecemos o dia, tá? E o rancho aqui já está consertado, tá? Olha que lindo que ficou. Enquanto eu conserto as coisas dos outros, o meu vai ficando para trás, né? Mas, enfim, né? Aí, galera, é altruísmo, né? Aí, aqui aparece o seguinte. Espere o novo rancheiro se mudar. Então, é isso que a gente vai fazer. Esperar o novo rancheiro se mudar. Enquanto isso, eu vou farmando o que der para farmar. E aí, assim que possível, a gente... Olha que lindo que está esse galinheiro. Assim que ele mudar, eu mostro para vocês, se possível, ainda nesse episódio, tá? Muito bonitinho, né? Ok, galera. E aí, galera, amanhecemos mais um dia, no domingo. Há um novo rancheiro na cidade. Por que você não vai dar um oi? A gente ganhou uma conquista aqui que não deu nem tempo de ver. Vamos conversar com a avó. Nunca deixe o prefeito te encomendar, abelhinha. Ele está com medo de perder a próxima eleição e ter que sair da mansão dos prefeitos. Além de ver aquela esposa chique dele pular na primeira balsa que saiu para a Milky Water. Certamente, ela é a mais inteligente dos dois. Mas é uma pessoa bem difícil de lidar. Talvez você tenha mais sorte. E eu estou ainda encafifada com essa vassoura aqui. Claro que estou encafifada. Bom, temos... Uh! Temos mel! Vamos coletar o mel. Olha só que coisa boa. Agora a gente vai regar nossas plantações. Tudo certinho. Para depois ver como ficou o rancho. Vamos terminar aqui, belezinha. E aí a gente vai ter outra missão que vai dar para a gente já concluir também. Entregar o mel para a Violet. Porém, a gente tem que achar a Violet. Não sei se eu vou conseguir entregar hoje porque de domingo ela não abre a lojinha dela, né? Mas beleza. Terminamos aqui. Vamos dar um pulinho lá no rancho para ver se a gente consegue conhecer o pessoal novo, então. Ok. Agora já está movimentado esse rancho. Olha que sorriso colgate. Uau! Esse rancho é incrível. Sou Martin Ma... Emerson. Prazer em te conhecer. Xiii... Deu uma engasgada ali? Será que escondes algo? Hum... É um prazer em conhecer você, Sr. Memerson. Por favor, me chame de Marte. Eu quero que saiba que o rancho que você ajudou a reconstruir está em boas mãos. Eu não... Eu me... Gua... Gua... Como é mais criança, não precisa que eu simplifique as coisas assim. Eu não acho... Isso já está mais complicado do que eu pensava. É mesmo? Talvez... Talvez... Eu vou passar com coisas simples. Por hora, você pode comprar ovos comigo. Quando estiver pronta para criar suas próprias galinhas, também posso te vender alguns pintinhos. Claro que ele não vai me dar nenhum de presente, né? Porque, afinal, a gente reconstruiu o rancho e a gente não ganha nada de bônus, né? Nenhuma galinha para chamar de nossa, né? Enfim. É melhor construir um galinheiro primeiro para evitar que elas fujam. Aprendi isso do jeito mais difícil. Aquele carpinteiro legal, o Parker, pode te ajudar. Obrigada, viu? Viva! Fale com o Parker sobre construir um galinheiro. Mais mil moedas. É só você me devolver as 500 que faltam e eu tenho o dinheiro suficiente. Aí eu corro atrás dos materiais, tá? Novo projeto galinheiro agora disponível para construção. Ai, gente! Olha que fofo os bichinhos! Acho que isso aqui é uma vaquinha. Ovelhinha. Ai, que bonitinha! A gente passa por dentro dos bichos. Que coisa fofa! Aí temos as galinhas. Olha que gracinha, galera! Dá para roubar a galinha dele? Ele não dá, infelizmente, né? E aí a gente, então, tem que fazer esse galinheiro. Que vai demorar, porque a gente não tem dinheiro, não é mesmo, senhores? Bom, eu vou deixar para entregar esse mel aqui para a Violet. Talvez em off, não sei. Mas provavelmente sim, né? Porque agora eu vou finalizar o episódio aqui junto com vocês. Já mostramos tudo. Eu vou coletar os itens. Vou farmar um pouquinho. Se eu encontrar a Violet para o meio do caminho, eu entrego para ela. Se não, a gente entrega no próximo episódio. Mas está aí. Agora a gente vai ter que correr atrás de mais dinheiro para poder conseguir construir o nosso galinheiro. Eu teria ficado feliz se eu tivesse gastado milão para construir o nosso, né? Mas, enfim, a gente corre atrás e dá um jeito. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Se inscreva se você for novo. Aproveita para conferir as sugestões de vídeo que eu vou deixar para vocês aqui na tela final. E também na descrição desse vídeo. Tem playlists incríveis. Muito obrigada. Beijo de vocês no próximo vídeo. Um beijo. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho